Olá, o Diálogo dessa semana recebe a psicóloga Emanuele Fernandes para tratar do Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o dia que a Organização Mundial da Saúde marcou como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E tem coisa importante aí para você ver. Desde a estruturação da identidade que aquela pessoa tem dentro da sociedade. Olha, esse programa é imperdível, viu? Até lá! Diálogo, apoio, Valorap, Acirpe, Muscake e Sicred.